Minha relação com o mar, ela nasce junto comigo praticamente, porque eu sou capixaba, nasci na beira da praia, e assim, vida toda, frequentei a praia, e hoje, continuo morando na beira do mar, minha relação com o mar é de troca de energia, o mar me energiza. O terminal de barcaço de Caravelas, ele é estratégico, no sentido de ser um transporte alternativo, economicamente viável e sustentável, que traz grande parte da madeira produzida em nossas florestas da Bahia, aqui por Espírito Santo, onde estão as três fábricas de celulose, uma ao lado da outra. O projeto, o objetivo principal, é estabelecer uma relação amistosa de confiança com partes interessadas em Caravelas, em especial os pescadores, em função do histórico de implantação do terminal de Barcaças, onde a população pesqueira foi excluída dos benefícios da implantação do projeto. Então, a empresa começou um diálogo direto com os pescadores, e no diálogo surgiu então essa demanda, uma demanda por um investimento estruturante, que eles consideraram relevante que fosse uma fábrica de gelo. Então, o projeto está viabilizando a implantação de uma fábrica de gelo, uma bomba de abastecimento de combustível, um pier melhor, onde possa haver uma melhor tracação dos barcos. Então, em termos de empreender, seriam esses os empreendimentos principais. E, para a implantação desse processo, precisou de todo um trabalho que antecedeu, que é o de empoderamento dessas pessoas. Não adianta ter gelo, não adianta ter óleo, se as práticas não são sustentáveis. Então, é um processo pedagógico na realidade. O profissional que é diferente hoje, que faz diferença, é o profissional que tem o brilho nos olhos. E é verdade, a gente só tem brilho nos olhos quando a gente gosta do que faz. A simplicidade, eu acho que é a essência do ser, né? Acho que, se todos conseguíssemos ser simples, a vida seria muito menos conflituosa. E a gente só tem os olhos. Tchau, Tchau.